Você consegue escutar que eu estou chorando também? Por dentro. Você está bem? Por dentro eu sou um neném chorando. Hoje é um grande dia, porque o meu primo Ben, que está ali com um trator, não sei por que cacete... É uma escavadeira, sua burra. A gente vai acampar. O que você está fazendo com isso? Eu vou cravar um buraco bem grande para te enterrar dentro. Você quer uma whisky? Você vai me atropelar. Ben, você vai me levar para acampar onde? Ah, é no meio do mato, né? Onde é que você acha que eu vou te levar para acampar o Tança? Agora eu que vou pilotar isso aqui. Ô, Gwen, não faz isso não, Gwen. Não faz isso não, faz isso aí não. Tá ligado? Não é muito legal fazer isso. Eu não gosto. Desde que você ganhou os poderes de Deus, você está horrível. Essa coisa aqui, tem que jogar fora. Não gosto dela também. Deixa eu te falar um negócio. Cadê o nosso vô? Ele vai com a gente. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estava mijando. Vem, 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 vem. Não, pera, vem. Olha aqui. A gente tem que dar um jeito de sumir ele. Eu quero privacidade com seus aliens. Quer dizer, com você, meu primo, vai te divertir. Ah, estou entendendo. Velho, vai embora que eu vou... Para, Ben. Não, pô. Pode ir com a gente. Pode ir com a gente. A gente vai acampar. Não pode não. A gente vai acampar. Eu vou ficar bem pelado e eu tenho medo de tropeçar na minha rola. Então eu espero que você não veja isso. Para de me bater, velho. Com quem? Ah, eu vou ligar para o avião infantil. Para. Para. Me para de bater, meu bem. Onde a gente vai? Ah, eu tenho medo. Você sabe qual o nome desse pedaço de pau aqui? Pau Brasil. Rabo de macaco. Por que você caiu? Por que você caiu, velho? Por quê? É porque essa foi uma informação que me deixou maluco. Vamos, Ben. Para lá. Uh. Ai. Ai, tem que tirar. Ben. Ai, eu ralei o joelho. Cadê o vô? Estou fazendo para caralho. Cadê o vô? O vô se perdeu já. Vô. Max, ah, que pena. O velho foi para casa do caralho. É, ele foi. É só vir para cá. Vem comigo. É só seguir a estrada. Ai, a pedra. Ai. Ô, conheça a dança. Ah, é lá. Tem que seguir a estrada. É só pular. Vô. Esquece o velho. Ele já morreu já. Pula seca aqui. Vai, você consegue. Ai. Boa. Ai, ralou. Você está de boa? Ralou o joelho. Tem certeza? Deixa que eu te ajudo aqui. Deixa eu... Aqui, ó. Isso, bem aqui. Assim, ó. Isso. Você está pegando a minha bunda? Não. Olha aqui, seu moleque. Eu já falei que essa bunda pertence ao Kevin. Eu não fiz nada. Quem que é Kevin? Kevin Mamá? Kevin, vem. Kevin, vem. Vem, o vô está lá em cima usando maconha lá. Ai, prima. Eu tenho certeza que não é a gente. Olha aqui. Quando eu vou abaixo, eu consigo ver que o chão tem um layer aqui em cima e um layer aqui embaixo. Ai. Vamos embora, vem, que a gente está ficando alucinado. Ô, prima, a gente tem que acampar, vai ter que ser em um lugar de noite, né, não? É. Ah, que bom que está de dia ainda, né? Para a gente poder encontrar um lugar tranquilo. Seria bem ruim se a gente não encontrasse o lugar até o anoitecer. A gente estaria passando muito perigo. Ô, Ben, por que você está falando essas coisas com muito sarcasmo? Nada, não. Você consegue escutar que eu estou chorando também? Por dentro. Você está bem? Por dentro eu sou um neném chorando. Ben, tem alguma coisa saindo do chão aqui. O que você está fazendo aí, Gwen? O que é isso? Ai, meu Deus do céu, você criou uma panela? Ai, é muito coisa de mulher, sai. Por que você fez isso? Ben, você sabe as oportunidades que isso me dá? É claro, você é mulher, você tem toda oportunidade de me chamar. Aqui, ó. Ai, para de me bater. Para do isso de me chamar. Ai, doeu. Ai, doeu demais. Você é machista, machista. Ai, que dor, ai, que dor. Você é muito machista. Ai, eu estou vendo debaixo da terra, não é legal. Ficou de noite, eu acho que a gente está ferrado pra caramba. Você acha que aqui tem perigos na floresta, que pessoas que querem pegar meninas em defesa? Se tiver, está de boa. O problema é se tiver alguém que queira pegar eu, tá ligado? Ó, Ben. Oi. Por que você não vai tomar bem no meio do seu cuzão? Ah, eu já fiz isso hoje. Ah. Ai, ela caiu. Eu estou escutando barulhos. Para de escutar barulho. Eu estou escutando passarinho cantando, mas está de noite. É um ambiente bem tranquilo, na verdade. Você acha que passarinho não pode cantar de noite? Será que esses passarinhos são morcegos disfarçados de passarinhos? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Olha, Ben. Para, para de me... Para de me... Se você virar esse aqui, ó... Não, para, se você fizer isso, vai dar ruim. Vai dar ruim, não faz isso. Mori. Ó, Ben. Paralelepípedo. Que merda de alienígena era aquele. Existe um velho bêbado no Omitrix. Ai, você está fazendo coisa. Vem comigo, me leva. Vai. Aonde? Vem. Me carrega. Vambora. Para lá, está ouvindo barulho ali, ó. Estamos descobrindo. Nossa, tem uma mão firme para lelepípedo. É, na tua bunda. Ó, Ben, pensando melhor, eu acho que é melhor você virar só o Ben mesmo, que não tem nenhum perigo. Cala a boca. Ai, ai, para, para, para. Ai, 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 ai. Existe só esse barulho? Ai, ai, quem? Você está ouvindo? O que? Olha no... Não, não. Ah, um esqueleto. Ai, socorro, tem um esqueleto vindo, socorro. Ah, você não dá medo, cara, você só é osso. Cara, você só tem osso. Para, para, para de me bater. É, é, para, para, para. Para, solta, solta aí, para com essa merda aí, cara. Para, para com essa merda, que você está usando o quê? Você é louco? Você é louco? Você é louco? Tchau, Gwen. Ele é meu agora. Fala alguma coisa, Inferno. Puta, que pariu, né, cara? Me solta. Então, você acha que vai assustar alguém? Você é só esqueleto, animal. Eu queria comer a sua carne para poder voltar à vida. Mas como é que você vai comer carne se você não tem estômago? É, o seu burro. Descubra. Ai, olha lá. Ele nem consegue... Ele mal fica em pé, Ben. Ele é um péssimo, ele é um péssimo esqueleto. É, vem cá, você sabe... Dá licença. Desencosta. Ai. Desencosta de mim. Desencosta de mim. Você está ligado que você deveria estar comendo banana, né? Você sabe como é difícil seu esqueleto? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu pensei numa possibilidade. Você é alienígena? Vem cá, você é alienígena? É assim. Ai, por que você está me batendo? Ô, Gwen, eu não te bati, está ligado? Eu escutei um tapa atrás de mim. Está achando que eu sou louca? Mas e aí, vocês vão deixar eu comer carne de você? É, ele está indo embora. Brother, cala a boca, você tem que comer banana, está ligado? Banana é para o músculo, Besta. Banana faz bem para o osso. Eu estou só o osso. Cara, é muito leve de levantar ele, Ben. Ele é muito leve, ele é muito leve. Olha só. O maluco está só o osso. Toda vez é isso, toda vez é isso. Você transa? Como é que você faz texo? Você está vendo o pau aqui? É, esse é o problema. Ah, vai embora, vai. Eu não quero mais falar com ele. Ben, vamos voltar para o nosso acampamento. A gente tem que achar um acampamento. A gente não tem acampamento ainda. Primo, eu acho que eu achei alguma coisa. Estou indo. Eu achei alguma coisa. Estou indo. Vem cá, um lugar bom para a gente poder ficar um acampamento. Ficar um acampamento? Olha só, aqui vai ser o nosso acampamento para a gente poder aproveitar, olha. Olha, que coisa linda. Vem, cuidado, que ele sai escorregadinho mesmo. Calma. Bento, você está bem? Eu quebrei um pouquinho o joelho só, mas foi só um pouquinho. Você não está muito bem, né? Vai ter que trocar seu nome. Estou bem mal. Eu vou te chamar de Cláudio agora. Não, não faz isso, pelo amor de Deus, eu fico bem, olha só. Ai, agora você tem 10. Ai, olha só que legal, a gente pode fazer aqui, oh, Gwen. O quê? Sexo ou acampamento? Não, acampamento. Espera aí, eu sou a mocréia, você está achando o quê também? A gente é primo, isso é errado, você sabe, né? Não, é tu que está impondo as coisas. Mas você que sempre fica fazendo piada, e aí eu tenho que ler comentário falando, eles são primo, eles são primo. Você fica comentando. Para, para. Depois de mim, você está querendo dar para mim. Cara, sai. Você vê que essas coisas... O Kevin é muito melhor que você. O Kevin é muito melhor que você. Então fica aqui, oh. Faz a fogueira enquanto eu vou achar comida. Eu espero que nada venha te atacar. Eu espero que você fique bem segura. Escutou, esqueleto? Ah, já que o Ben não me ajuda, eu tenho que fazer as coisas do meu jeito. Ainda bem que eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro e C4. Eu acho que assim eu consigo fazer fogo. O que está me batendo? É, moço. Olha só para cá, eu tenho uma C4, você vai querer me agredir mesmo? Não, não liga isso. Não liga. Devolve minha C4. Devolve. Você é um esqueleto de merda. Você acha que me assusta? Você acha que me assusta? Ben, socorro! Solta, solta minha C4. Eu vou explodir ela? Seria bem engraçado se a gente apertasse o botão agora errado. Sai, solta, solta, solta. Eu só quero essa carne. Cai logo, vem. Cai. Cai. Ai. Ih, consegui mais coisa para o fogo. Não, não me queima. Fica aí. Olha, a fogueira vai ficar boa. Só não sei onde ele enfiou a merda da minha C4. Eu enfio na minha bunda. Deixa o like, comenta, se inscreva, compartilha. Ajuda nós na divulgação que vamos ser felizes. Ta-ta-ta-ra-ta-ra, ta-ra-ra, ta-ra-ta-ra-ta-ra.